E a receita de hoje é um pão de aveia com iogurte feito no liquidificador. É muito gostoso, fica super macio e é muito fácil de fazer. Mas antes da receita começar, deixe seu like. E se você é novo por aqui, convido a se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Tem receitas novas toda terça, quinta e sábado. Em um liquidificador vou colocar 4 ovos, um pote de iogurte natural, uma colher de chá de sal, 200 gramas de farinha de aveia e um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Vou bater por cerca de 2 minutinhos. Depois desse tempo vou desligar e com uma espátula vou limpar a parede do liquidificador para retirar os ingredientes que estão grudados. E vou bater novamente por mais 1 a 2 minutinhos até ficar um líquido homogêneo. E por último vou adicionar uma colher de sobremesa de fermento químico em pó e vou misturar com o auxílio de um fuê apenas para o fermento ser incorporado na massa. Irei transferir o conteúdo do liquidificador para uma forma de pão de tamanho médio untado com margarina e farinha de aveia. E para o pão ficar ainda mais bonito vou salpicar um pouquinho de aveia em flocos, um pouquinho de queijo parmesão ralado e também vou salpicar um pouquinho de orégano. E vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25 minutinhos ou até o pão ficar bem dourado. Depois de assado espere esfriar completamente para retirar o pão da forma. Esse pão de aveia com iogurte fica super saboroso, bem macio e é perfeito para ser consumido no café da manhã ou antes da tarde. Vou deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo o link de uma receita de torta de iogurte feita no liquidificador que fica incrível e tenho certeza que você também vai amar. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo!